A Armênia é uma das nações mais antigas localizadas entre a Europa, Ásia e o Oriente Médio. É mencionada algumas vezes na Bíblia, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Os armênios recebem a palavra com muita alegria. E para nós, é uma satisfação enorme celebrar cultos ao Senhor Deus junto deste povo. O ministro Davi Soares traz uma palavra que vai ao encontro dos corações. O plano de Deus para cada um de vocês é de paz. Talvez eu esteja falando com alguém aqui que esteja passando uma grande tribulação em sua vida. Em meu país, eu tenho autoridade para chamar algum ministro para o Congresso. Eu tenho autoridade para chamar a polícia e tomar providências. E no reino de Deus, não há limites para a sua autoridade. Jesus sabia quem era Ele. Temos que despertar. Após a oração, o Espírito de Deus opera sinais que deixa todos impactados. Eu estava sentada ali e eu senti que os meus joelhos estavam se fortalecendo. Tente para ela fazer o que não conseguia. E foi então que eu comecei a andar. Há oito anos eu tinha esse problema. Eu nunca fiquei tanto tempo de pé. Eu só conseguia ficar dois segundos e depois eu tinha que me sentar. E eu quero testar os meus joelhos. Eu disse que eu posso andar. Grandes coisas o Altíssimo tem feito por nós. E por isso, estamos alegres. Aquela gravaçãozinha que o missionário fala assim, e você não quer ser um associado da Igreja da Graça? Olha, eu falei, de jeito nenhum que eu quero. Falei, tá bom, missionário, eu vou associar. Só que tem uma coisa, hoje é segunda-feira, quarta-feira, daqui a dois dias vai cair o dinheiro da pensão. Se por acaso, eu falando na televisão como se ele estivesse me vendo, ouvindo, né? Mas era o Espírito Santo que já estava me ouvindo. Se por um acaso tiver o dinheiro da minha pensão, que é o valor X, que é muito pouco, e tiver um pouco mais, aí com certeza eu vou fazer associado. Tá, só assim, viu? Eu fui até o banco, quando eu passei meu cartão, digitei a minha senha, quando saiu, eu olhava assim, tinha, se fosse a minha pensão fosse 10 reais, tinha 100 reais. Quando eu olhei aquele valor, eu falei, eu não acredito. Tudo isso, a primeira coisa que veio na minha mente, é agora. Mas eu subi rapidinho, eu entrei assim e falei, eu vim ser associado, me dá o papel. Aí daqui a um mês vai chegar o papel pra você no correr, aí você começa a pagar. Falei, querido, eu quero pagar agora. De repente, a minha vida mudou, que era antigamente, era do vinho pro vinagre, mudou da água pro vinho. Em Cristo temos o poder para mudar o mundo. Queremos alcançar as nações e levar o maior número de pessoas para o céu.